Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor Rei dos Apóstolos, vim te adoremos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouve-seis hoje a sua voz. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Deus, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos, amém. Ao Senhor Rei dos Apóstolos, vim te adoremos. Amém. Amém. Amém.